Fala aí pessoal, beleza com vocês? SN mais uma vez aqui com uma novidade que é um pré-cadastro para receber um convite para a Relo Network. A Relo Network foi falado muito na internet há um tempo atrás há muito tempo atrás que seria o sucessor do Orkut que foi falado que é o sucessor do Orkut essa rede estilo Facebook entre aspas foi criada pela mesma pessoa que criou o Facebook na época que hoje não existe mais mas a ideia dela é focar em dispositivo móvel talvez tenha alguma coisa para dispositivo fixo tipo PC eles disponibilizaram esse pré-cadastro porque o lançamento está para o mês 8 de 2016 eu vou deixar o link na descrição dessa página que vocês estão vendo vocês podem preencher bota aqui o primeiro nome, o último nome cidade, país e seu e-mail que você vai usar para cadastro na rede beleza? com isso eles vão conseguir filtrar algumas coisas e ver o interesse, base de interesse de vocês, amigos, tal, etc e tal beleza? então, está a época de São João Feliz São João para vocês e se forem, não comam demais, não bebam demais e forem comer demais usem camisinha beleza? que a Zica Veio está assolando aí beleza? então, beleza até mais um abraço para vocês e tchau